Música Para quem não sabe essa pergunta, o Fabinho veio hoje, eu vou deixar ele explicar essa frase. A caderneta deve ser bloqueada para daria. E o primeiro jogo no Atlético Nacional hoje eu entrei em campo e eu tinha... Não é palavrão, não. Você não ganhou hoje, não? Tá certo, Fabinho? É agora, né, cara?